Bom, no início desta segunda-feira um caminhão tombou na BR-101, eu vou atualizar as informações mais recentes. Aí você está vendo a imagem do momento em que o caminhão virou, interditando as duas pistas da BR-101 nos dois sentidos, no trecho de Biguaçu, para quem vai ao norte. Corta para a imagem do drone ao vivo, agora sim, você já vê o trânsito completamente congestionado, são mais de 20 quilômetros de lentidão, para quem segue de Palhoça para a região de Biguaçu, muita lentidão. Agora, meio-dia, 32 minutos, o drone está ao vivo, mostrando esse panorama de como o trânsito está parado em alguns trechos, não só nas faixas principais, mas também nas vias marginais. A informação mais recente é que uma das pistas foi liberada e a Júlia está aqui para confirmar como que está neste momento, em qual trecho você está agora, dona Júlia. Explica para a gente. Olá, Fernando. Então, nós estamos de carro, né? Estamos aqui na BR-101, entrou da última vez ao vivo, a gente andou cerca de 20, 30 metros no máximo. Isso, eu acho que expõe um pouquinho para vocês a situação do trânsito na BR-101, ainda que liberada. Para confirmar para vocês, de acordo com a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, junto com a concessionária Arteres Litoral Sul, junto com a PRF, fizeram, então, a retirada do veículo, desse caminhão de grande porte que tombou essa manhã aqui no quilômetro 193 da BR-101, aqui em Biguaçu, fizeram a retirada desse veículo e a pista da esquerda agora está liberada a partir do quilômetro 188, mas a pista da direita segue bloqueada para o trabalho das equipes, por isso, a lentidão no trânsito deve continuar durante todo o dia. É importante lembrar para o pessoal que esse caminhão tinha produtos perigosos, produtos tóxicos, por isso, as equipes devem seguir trabalhando durante toda essa tarde para a retirada de todo o produto do local. Então, o trânsito vai continuar pesado. Vocês podem ver que aqui, junto com as imagens do drone, a gente mostra um tráfego bem pesado, né? Os caminhões, os carros, os veículos estão caminhando muito devagar. O que a gente observou nesses últimos minutos, antes de entrar ao vivo novamente com vocês, Fernando, é que os carros ficam parados, esse tráfego fica totalmente parado por uns 20, 30 minutos e depois é liberado por alguns outros. Então, eu acredito que essa liberação do trânsito, aos poucos, pelo menos por uma faixa só, deve estar acontecendo com essa ajuda da Guarda Municipal e da PRF. A gente vai seguir acompanhando essa situação para vocês, a gente sabe que é uma situação complicada. A Guarda Municipal também enviou para a gente algumas informações e disseram que os viadutos de Biguassu e de São José são um dos locais mais parados, né? Então, essa troca de bairros, troca de cidades é mais difícil para o pessoal que está tentando essas rotas alternativas por dentro dos bairros. Então, para quem vai sair de casa novamente, siga com atenção, com segurança, porque o trânsito está devagar, o tráfego está pesado. A gente vai seguir por aqui acompanhando. Fernando, volto com você. Júlia Matos ao vivo da 101, caos. Quem puder evitar, faça dessa forma. A BR-101 está parada. São mais de 20 quilômetros de lentidão no trecho norte, por conta do tombamento deste caminhão em Biguassu. Bom, informação atualizada pela Júlia, uma pista liberada, mas não tem jeito. O congestionamento permanece e vai demorar bastante tempo, segundo a previsão da Polícia Rodoviária, para normalizar. Quem puder evitar, evite. O detalhe que a Júlia arrematou, a participação dela, é muito importante. Nas cidades, para quem tenta uma rota alternativa no perímetro urbano dos municípios, ou seja, pelos bairros, gente, está travando tudo. Então, presta atenção, porque este acidente deverá afetar também as cidades de São José, Biguassu, Palhoça e por aí vai. Obrigado. 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 Obrigado.